Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Você já sabe, mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos Sempre temas de repercussão geral Temas e entrevistados de hoje Programa hoje temático para os dois entrevistados O Instituto de Metrologia do Estado do Piauí, IMEP Está desenvolvendo um projeto que serve de modelo para os outros estados membros do país Nós vamos repercutir esta questão aqui no programa Palavra Aberta Com o Léo Araújo, ele que é diretor-presidente do Instituto Tecnológico de Pesquisa de Sergipe Do nosso querido estado de Sergipe, aqui da região Nordeste E também com o Paulo Gomes, coordenador nacional de metrologia do IMETRO E é com ele que nós começamos, boa tarde coordenador Boa tarde, agradeço o convite E estamos aí para esclarecer a sociedade e ao público em geral Bom, primeiro eu quero que o senhor seja bem-vindo E quero que o senhor, ao nosso querido estado do Piauí Quero que o senhor fale sobre essa reunião que vocês estão realizando aqui no nosso estado Sim, essa reunião, ela trata de um assunto bastante importante para a vida da sociedade Porque os veículos de transporte de pessoas, transporte de cargas, alunos E eles são equipados com um equipamento chamado crono-tacógrafos São equipamentos que medem a velocidade, a jornada de trabalho do profissional E tem todo um controle, é como se fosse um computador de bordo desses veículos E esse encontro é para debater e buscar soluções inovadoras Para poder agilizar a segurança nas estradas e na região urbana também Para a população em geral O senhor, como coordenador nacional, quais são as principais ações do Instituto Nacional de Metrologia? O Inmetro é uma autarquia federal, atua em todos os estados da federação e no Distrito Federal E eu coordeno o trabalho de 24 IPENS, que são os institutos de peso e medidas nos estados E também duas superintendências do Inmetro Uma em Goiás, no estado de Goiás, e outra no estado do Rio Grande do Sul E a gente faz todo esse trabalho de coordenação porque existe essa relação de consumo E o Inmetro é o mediador nessa relação de consumo para preservar a segurança nessas negociações Garantindo que o consumidor compre um produto como efetivamente ele se apresenta É muito no dia das crianças, o trabalho Isso, questão dos brinquedos, agora na Páscoa, questão dos ovos de Páscoa Enfim, passa por setores Nós temos uma embarcação lá no norte, no estado do Amazonas Porque lá nós não temos uma malha rodoviária Lá é fluvial Então nós temos uma embarcação que atende as necessidades de lá E no final desse mês aqui estaremos lançando a segunda embarcação Para atender as necessidades metrológicas e de fiscalização na região amazônica E aí como é que essa embarcação é equipada? Tem todos os equipamentos lá que teria no ano? Sim, além da fiscalização, os fiscais, os técnicos de metrologia Que fazem aferição de equipamentos, não só de combustíveis Não vai haver só postos de gasolina, mas por exemplo Aparelhos de pressão, para poder verificar se estão aferidos Porque às vezes está medindo lá, te dá como uma pressão alta ou uma pressão baixa Mas é erro de medição do aparelho Então os nossos técnicos, eles vão, aferem esses aparelhos E outros relacionamentos, os pré-medidos que chamamos Então chega no comércio de alimentos Aqueles alimentos que os pré-medidos são aqueles que são pesados Fora da presença do consumidor Então, por exemplo, o arroz, o feijão, uma farinha embalada O açúcar, os enlatados Então tem toda uma gama e principalmente os produtos que compõem a cesta básica Então o Inmetro faz essa aferição Nós temos a divisão de fiscalização que vai, recolhe esse material Leva para o laboratório Confere o peso Ou o conteúdo, no caso dos líquidos Então é toda uma relação sempre de olho na sociedade Sempre para preservar Essa relação de consumo Entre o empresariado e o consumidor final Então o Inmetro está sempre fazendo Essa intermediação Preservando o interesse da população Esse trabalho tem um caráter educativo, pedagógico e persistindo O erro, o delito Vêm aí as multas, chegam? Sim, ele começa por Pode passar inicialmente por uma advertência E aí numa sequência Persistindo, não havendo a correção Aí multas e até O fechamento do estabelecimento, se necessário for Certo Nós falamos, o senhor falou anteriormente Na questão de postos de combustíveis É um... é nacional, né? Sim, nacional Eu falo na Amazônia, mas em todo lugar tem Sim, nós tivemos uma... Um encontro no mês passado No meio do mês passado No mês de março Em São Paulo Onde nós constatamos Uma fraude nas bombas de combustíveis É... uma fraude digital É um chip Certo Que o proprietário do posto Ele instala na bomba E ele coloca para Fraudar o consumidor No momento que ele quer Você encosta no teu carro Ele aciona lá um dispositivo Onde a bomba pode Você pode abastecer 20 litros de combustível E na verdade Só entrar em 18 ou 19 E quando ele sente Não sente segurança Ele não aciona o dispositivo Então entra os 20 litros corretamente Então isso é um expertise Que o Inmetro desenvolveu Os técnicos Os metrologistas Para identificar essa fraude E constatamos que aqui no Nordeste Também começou a surgir essa fraude Então já teve fechamento de postos de combustíveis É... no Sergipe Já teve em Pernambuco E algumas outras regiões Cidades aqui do Nordeste Também aparecendo essa fraude Que só estava localizada no Sudeste E esse trabalho do Inmetro Nacional Está sendo fundamental Ajudando também as forças policiais E o Ministério Público No combate a esses delitos Também, também Nós temos uma... Nós desenvolvemos o que nós chamamos Material de referência Certo Foi bom você citar a questão da... Da questão policial Então nós temos materiais de referência Por exemplo A Polícia Federal Para identificar Quando apreende É... Um pó branco Para ela saber se aquilo é cocaína ou não Ela precisa de uma substância Para analisar aquele produto O cidadão não dizer que é um talco Isso, isso E esse produto era importado Certo Não, não, não O Inmetro hoje produz esse material Para fornecer para a Polícia Federal E isso assim é uma redução Absurda Um exemplo assim Vamos dizer que Um litro desse produto Importado Custa em torno de 10 mil reais Hoje o Inmetro produz Por coisa de 500 reais Para a Polícia Federal Bem, economia bastante Para o erário Agora, era de onde Que era importado esse produto? Estados Unidos Estados Unidos Presidente Outra questão interessante Envolvendo o Inmetro Esse trabalho que vocês Vêm desenvolvendo E que sempre que chega até O consumidor É sobre as fiscalizações Essas fiscalizações Elas... Qual é a periodicidade Dessas fiscalizações E também eu quero que o senhor fale Aproveitando o ensejo Qual é a estrutura hoje Nacional Dos vocês É uma autarquia Tem autonomia administrativa E financeira Mas está bem estruturada Com os servidores Sim Como qualquer Órgão público O Inmetro não é diferente Nós temos necessidade De mais servidores Não existe concurso aberto E nós temos uma quantidade Muito grande de servidores Para se aposentar Já tivemos uma gama Muito grande Já aposentando Por questões também salariais Às vezes a gente pede Bons profissionais Que outras áreas Do próprio governo Oferecem melhores condições Então eles acabam pedindo Transferência E acabam indo Então nós nos ressentimos Disso Mas o braço do Inmetro Hoje É com O convênio que temos Com os órgãos estaduais São os IPENS É um braço que atinge Hoje em torno de 6 mil Pessoas atuando A nível nacional Então os IPENS São órgãos delegados Nós temos um convênio Entre as partes Então eles são delegados Para executar Essa função De fiscalização E essa fiscalização Ela é planejada Todos os IPENS Têm um convênio Conosco Que O órgão Que eu represento A coordenação Que eu represento Então existe um plano De aplicação Onde se aplicam Os recursos E também tem as metas A serem cumpridas Na fiscalização Então Ela não é focada Em uma coisa só Em um instrumento Somente É toda uma gama Que tem que atender Para poder Preservar a relação De consumo Em todas as áreas Muito obrigado Então Paulo Gomes Coordenador nacional De metrologia Do Inmetro Nacional Pela sua presença Aqui Programa Palavra Aberta Ok Obrigado pelo convite Mais uma vez Vamos lá Competente equipe operacional Todos vocês Posicionem o intervalo institucional Em seguida voltaremos Também falando sobre esse tema Só que o nosso entrevistado Vai ser O Léo Araújo Diretor-presidente Do Instituto Tecnológico De Pesquisas Do Estado De Sergipe Intervalo institucional Em seguida voltaremos Com o programa Palavra Aberta Do Instituto Tecnológico 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 Do Instituto Tecnológico